Música 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 Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Esse afogo não tá nervosinho, ó Ovozinho que curte, nervosinho, vem cá Levei tua mina para o mar Tu excedei a tu olhar nela Levei tua mina para o mar Tu excedei a tu olhar nela Levei tua mina para o mar E sentei a trulha neo Levei tua amiga para o mato E sentei a trulha neo Hoje eu acordei naquele pique Me andou nas mina dando hits Me usava que tua mina insiste Me chamou pro mato, não é gruio Envolvente folha de coqueiro Só no lobo eu achei maneiro Tua mina rindo é meu parceiro Falou em cima do futebol Tu fica bolado, meu parceiro Dá o papo, dá de volta, fica bravo Tua mina tá no papo Você sai que ela perde pro moral Diferente, sente a força do meu pet Sente a força do meu Levei tua mina para o mato E sentei a trulha neo Levei tua mina para o mato E sentei a trulha neo Levei tua mina para o mato E sentei a trulha neo Levei tua mina para o mato E sentei a trulha neo Uh, uh, yo, boy, hey, yo, 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 yo E bea a swum, e bea a swum, e bea a swum, e bea a swum Uh, 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 uh